No mundo de regeneração, ainda existe a influência espiritual dos espíritos maus através da obsessão? Ela pode até vir a acontecer, mas ela é rara e quando ela acontece, ela não tem a gravidade que tem aqui. Porque Allan Kardec, quando fala sobre ela, ele diz que a expiação poderá existir. E as obsessões são uma das formas de expiação. Poderá existir, mas os mundos de regeneração não terão mais as expressões candentes de expiação que temos aqui. Em resumo, guerra, fome, essa desigualdade social miserável que a gente tem, ela desaparece. No mundo de regeneração, nós não temos esses processos assim tão dolorosos. Mas os indivíduos, as pessoas, ainda não são espíritos puros. Então é possível que eles sofram algum processo de influência, mas não é igual os daqui, aonde você vê dramas obsessivos tenebrosos em que as pessoas ficam absolutamente sujeitas e teleguiadas por determinadas entidades. Você pode sofrer uma influência? Pode. Por quê? Porque no lado de lá, as pessoas não estarão resolvidas, não estarão regeneradas, mas estarão no firme propósito de vencer as suas imperfeições. Então, resumidamente, pode ter? Pode. Mas não no grau e intensidade que a gente tem hoje no nosso planeta. Mas não no grau e intensidade que a gente tem hoje no mundo. Obrigado.